Boa noite. Começa agora o resumo de notícias desta terça-feira e você confere aqui os principais destaques do Portal Giro.com. E hoje começamos falando sobre a Rua Tereza, em Petrópolis, que foi eleito o melhor polo de modas do Estado. Richard Stolzenberg tem mais informações. Isso mesmo, Enzo. Olá pra você, olá a todos que estão acompanhando o resumo de notícias. Após uma votação realizada no último sábado, dia 15 de janeiro, a Rua Tereza foi escolhida como o melhor polo de moda aqui do Estado do Rio de Janeiro. Essa votação aconteceu pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria. 40% dos votos foi para a Rua Tereza, que foi seguida, inclusive, sobre a moda íntima de Nova Friburgo, com 36,1% dos votos, e também das confecções Washington Luiz, com 24%. Apesar disso, eu conversei com alguns lojistas aqui da Rua Tereza. Eles relataram que o movimento está muito fraco. Inclusive, a gente consegue acompanhar até pouca movimentação aqui na rua. As lojistas estavam conversando com a gente que muitos turistas não estão aqui na cidade, que muitas das vezes o movimento vem dos próprios metropolitanos. E, com isso, esse mês de janeiro, exclusivamente, tem sido muito fraco o movimento para os lojistas. Alguns relatam até que, por conta do tempo que já estão aqui na Rua Tereza, alguns clientes já acostumados com a loja, vêm e fazem algumas compras, levam algumas roupas, alguns tecidos. No entanto, o movimento, de modo geral, tem sido fraco. Inclusive, aos fins de semana, Enzo. Apesar dessa premiação, na verdade, a realidade dos lojistas e vendedores aqui na Rua Tereza, a situação está um pouco difícil. Richard Stolzenburg, para o Resumo de Notícias. E o município de Petrópolis decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas na cidade nesse mês de janeiro. Samuel Freitas tem mais detalhes. A necessidade de obras estruturais para recuperar diversos pontos de Petrópolis que sofreram com deslizamentos de terra e interdições, além de um prejuízo já estimado em R$ 16 milhões e que pode chegar a R$ 60 milhões, levaram a Prefeitura de Petrópolis a declarar estado de emergência. Com a medida, os governos do Estado e Federal terão que cumprir com suas responsabilidades e auxiliar o município na retomada da normalidade. A Defesa Civil Estadual, em contato com a Secretaria Municipal, já destacou que a situação de Petrópolis é a mais grave do Estado. Isso porque, no noroeste fluminense, houve apenas inundações e, nestes casos, a recuperação é mais rápida. No caso de Petrópolis, a resposta depende de obras estruturantes, como nos casos na Rua Pedro Elmer, no Itamaraty, na Rua Henrique Pachão, no Floresta e na Posse, onde até mesmo uma rua afundou. O secretário da Defesa Civil, Tenente-Coronel Gil Kempers, destacou que a análise preliminar do Estado incluiu Petrópolis no segundo nível de emergência, o que permite à cidade, inclusive, receber auxílio humanitário. E a UPA Itaipava completa, nesta terça-feira, dois anos da abertura. Luiz Estevá Rieta tem mais detalhes. Nesta terça-feira, fazem dois anos desde a inauguração da unidade de pronto atendimento Padre Quinha, em Itaipava. Ela beneficia mais de 90 mil moradores da região. A primeira unidade para atendimento de urgência e emergência dos distritos, com funcionamento 24 horas, foi inaugurada para ampliar o serviço de atendimento aos moradores e descentralizar a saúde, diminuindo os grandes deslocamentos dos moradores que, antes da inauguração, precisavam buscar as UPAs de Cascatinha e Centro. Bernardo Rossi, ex-prefeito responsável pela implementação da unidade, reforça a importância da UPA mais próxima para a população dos distritos. Abre aspas. A UPA Itaipava era um compromisso que tinha com a população dos distritos. Hoje, dois anos depois, temos diversas histórias, atendimentos de que reafirmam a necessidade da unidade mais próxima à população. Vidas foram salvas pela proximidade do atendimento. Fecha aspas. Em sua abertura, a UPA era financiada exclusivamente para recursos da Prefeitura, mas após a habilitação aprovada junto ao governo do Estado, a unidade passou a receber cerca de 130 mil mensais para o custeio dos atendimentos. E a exportação do café brasileiro caiu 9,7% em 2021 por conta de problemas no transporte. O prejuízo que isso gerou para o setor chega a 465 milhões de dólares. Confira na reportagem. O Brasil exportou mais de 40 milhões de sacas de 60 kg de café em 2021, uma queda de 9,7% em relação a 2020. Porém, em receita, as vendas cresceram 10,3% a 6,242 bilhões de dólares, segundo um relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Estima-se ainda que o setor deixou de vender 465 milhões de dólares por causa de problemas logísticos no comércio marítimo mundial, como a falta de contêineres e a disputa por espaço nos navios. No ano passado, o setor embarcou 112.732 contêineres, uma queda de 9,8% na comparação com os 125.034 remetidos ao longo de 2020. Apesar da retração, o desempenho de vendas externas totais no ano passado representou o terceiro maior volume embarcado pelo país na história e, em valores, o melhor nos últimos sete anos, refletindo os preços elevados no mercado e o câmbio favorável às exportações. Para 2022, a expectativa é de continuidade dos gargalos logísticos, mas demanda aquecida em mercados que têm ganhado importância, como a China. E mais de 1.800 funcionários da Força Aérea Brasileira assinaram um termo de responsabilidade por terem escolhido não se vacinar contra a Covid-19. Richard Stolzenburg tem mais informações. Exatamente, Enzo. Olá, mais uma vez para você e a todos. Essa é uma notícia preocupante. Mais de 1.800 funcionários da Força Aérea Brasileira precisaram assinar um termo de responsabilidade por não quererem tomar a vacina contra a Covid-19. Esse termo teve que ser assinado por esses funcionários porque a FAB liberou o retorno dos funcionários para o trabalho presencial. Do total de 66.442 funcionários, 93% do efetivo tomou pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. E 65% completaram o ciclo vacinal com a segunda dose. Richard Stolzenburg para o Resumo de Notícias. E mais de 18 mil doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no primeiro dia de vacinação infantil no município do Rio. Samuel Freitas conta melhor pra gente. No primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para crianças no município do Rio de Janeiro foram aplicadas 18.604 doses. A imunização infantil começou ontem, dia 17, com a aplicação da primeira dose nas meninas de 11 anos e nas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente que podem comparecer em qualquer dia. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorance, pelas redes sociais. Hoje, o dia foi reservado para os meninos de 11 anos. E o Canadá aprovou a pílula contra a Covid-19 e comprou o tratamento para mais de 1 milhão de habitantes. Confira. A principal autoridade sanitária do Canadá aprovou o uso de um tratamento desenvolvido pela Pfizer contra a Covid-19. O premier canadense Justin Trudeau anunciou a compra de um lote do medicamento, chamado Paxlovid, suficiente para tratar 1 milhão de pessoas. Trudeau informou que 30 mil tratamentos já chegaram ao país, enquanto outros 120 mil são esperados até o fim de março. A pílula contra a Covid-19 da Pfizer reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos considerados de alto risco, segundo dados dos ensaios clínicos, que ainda não foram revisados por outros cientistas. O medicamento foi aprovado pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos e do Reino Unido. A presidente da Pfizer no Brasil disse que pedirá o registro local do Paxlovid nas próximas semanas. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região serrana do estado do Rio de Janeiro e no município do Rio. Nesta quarta-feira, deve voltar a chover na região serrana do estado e a temperatura deve variar entre 18 e 28 graus. No município do Rio, a previsão é de bastante sol, com temperatura mínima de 24 e máxima de 31. E o atacante polonês Lewandowski, do bairro de Munique, foi eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo de futebol. Luiz Estevair Rieta explica para a gente como foi essa premiação. Olá Enzo, isso mesmo, o atacante polonês Robert Lewandowski recebeu pela segunda vez consecutiva o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira na Suíça, dia 16 de janeiro, e entre os indicados também estavam o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah. Nesta temporada, que ainda está em andamento, o atacante polonês marcou 69 gols em 69 jogos, tanto pela seleção polonesa, quanto pelo clube que ele atua, o Bayern de Munique. Ele se igualou nessa premiação junto com o Ronaldinho Gaúcho, com duas conquistas, e na frente deles estão Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane, com três conquistas, Cristiano Ronaldo com cinco, e lá na frente liderando Lionel Messi, com seis conquistas. Luiz Estevair Rieta, para o Resumo de Notícias. Eu sou o Enzo Gabriel e o Resumo de Notícias de hoje termina aqui. Agradeço sempre a audiência de vocês que nos acompanham pelas mídias digitais do Grupo Giro e também a quem nos acompanha pela Bem Mais TV. Até a próxima!